Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo incredible aqui no canal Pessoal, antes da gente começar, eu já peço que você se inscreva aqui É muito importante que você se inscreva aqui no canal Que a gente tá com 212 mil seguidores aí há 2 anos, 3 anos Cara, por que vocês assistem os vídeos? E não se inscrevem neste tipo de canal, cara Pô, eu sou um dos únicos canais de game que tenha coragem de botar a cara aqui e falar o que pensa Sem pensar na porrada que eu vou tomar de vocês, né Então valorizem isso aí Eu peço também que vocês se inscrevam lá no RB Computer Hoje eu vou tá fazendo o vídeo do nosso PCzão que vai pro sorteio É claro que eu vou divulgar o sorteio aqui no canal também Mas o PCzão é show de bola, cara A Ryzen 5700X, 32GB, SSD de 4ª geração A fonte de 750W E também a RX 7700XT Me segue também lá no Instagram ArrobaCasalBaltar E arrobaLorBaltar você fica por dentro da minha cirurgia cabelar E sem mais delongas Pessoal, ontem finalmente eu zerei a DLC do Elden Ring Eu já tinha feito um vídeo aqui de primeiras impressões Sobre essa DLC, onde eu recomendei o jogo, é claro, pra quem gostou Da versão base do jogo Falei um pouco sobre a diferença de preço, né Absurda em relação ao PS5 Pro PC, né O PC quase 100 reais mais barato Pra você ter uma versão melhor Dependendo, é claro, do seu computador Eu tinha jogado a versão do PS5 Fiquei meio decepcionado ali com as quedas de frames Botei a versão do PC Também tinha queda de frames A diferença é que eu pude jogar em 4K Com o Ray Tracing que faz uma diferençazinha mínima Então pessoal, resumindo a parada toda Eu gostei bastante dessa DLC Pra mim, talvez seja uma das melhores DLCs que eu joguei em relação a conteúdo Que a gente sabe que DLC geralmente é desculpa pra combar Tirando raríssimas exceções ali Como por exemplo, a DLC do Witcher 3 Que pra mim são as melhores DLCs que eu joguei até hoje Na histórias grandes Muita coisa mudou ali A última versão do Blood Online O jogo não teve uma mudança gráfica Mas ele teve cenários novos tão bonitos, né Que parecia até que você tava jogando uma parada mais nova, né E eu gostei muito daquelas DLCs Que pra mim são as melhores DLCs que eu joguei E a do Elden Ring Como esses jogos da FromSoft Eles são focados basicamente 100% ali em gameplay Eu gostei bastante, né Tem muita coisa pra você explorar Muitos lugares que a qualidade de detalhamento do cenário É muito mais bonito do que a versão base do jogo, né Então realmente parece que você tá jogando ali um Elden Ring 2 Feito realmente pela FromSoft, né Que não muda por nenhuma em relação a gráfico e jogabilidade Mas traz coisas mais detalhadas E isso o jogo tem sim Tem cenários muito bonitos Locais diferentes E me agradou muito assim O que eu vi O problema é que Assim como eu critiquei, né O jogo deveria ter uma entrada ali no início Que facilitaria muito as coisas Pra quem quisesse jogar o jogo numa dificuldade Normal Então iniciou o jogo Entrar na DLC E você cria o teu boneco Porque ninguém liga pra porra do boneco do Dark Souls Todo mundo fica refazendo boneco toda hora Isso seria muito mais simples E é claro Seria ainda melhor Muito melhor Mas muito 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 melhor Se esta caceta Tivesse vindo no jogo base Tivesse vindo tudo completo Só que é claro Talvez a empresa não tenha tempo Pra fazer isso E talvez também o jogo ficasse muito grande E maçante O que poderia me afetar Por exemplo Que eu acabo enjoando rápido das coisas Mas se a gente vê que as pessoas Zeram o jogo normal Depois é New Gameplay Mais um Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco Mais seis Mais dez Esses caras não iam ligar, né Porque tem muito mais conteúdo ali Pra você jogar E a história fica Completinha, né Eu acabei sofrendo muito Porque no meu save Do Play 5 Eu já tava no New Game mais Que eu subi e mandaram No New Game mais Que no New Game mais Não sei o que Que no New Game mais Não sei o que lá Que combador de verdade É New Game mais Que o final verdadeiro Tá no New Game mais O jogo só começa no final Depois que zera Esse tipo de merda Eu entrei no New Game mais Quando eu fui pra DLC Eu sofri bastante Mesmo pegando as umbrinhas ali Que muda a tua força E a tua vitalidade Dentro da DLC Somente dentro da DLC Mesmo assim eu sofri bastante E tipo Eu tomava uma, duas porradas E morri Do Boys Então quando era um ataque crítico Assim às vezes Era uma porrada só Me deixava na alma Aí o cara pisava no chão Ali E a metade do meu sangue Era uma coisa bizarra E quando eu Desisti do Play 5 Eu peguei o save do Sub Sub Falei Bauta, toma esse meu save aí Cara Que eu deixei no final do game Pra tu Pô, beleza Peguei o save dele Tinha várias paradinhas Muito parecido com o que eu tinha Porque eu fiz tudo No Elden Ring E aí eu peguei o save do cara E fui jogar E vi a mesma dificuldade Que eu tava no Play 5 E aí eu falei Cara Essa porra tá muito difícil Cara Tá muito difícil Eu até fiz o vídeo Aqui pra galera Falando Pô, tá difícil pra c... Cara Às vezes as pessoas Fiquem um pouco frustradas Com essa porra Aí eu peguei E fui ver o vídeo Do Sub matando o Messmer Que foi um cara Que eu sofri bastante Eu falei Porra Como assim? O cara tá com uma roupa de... Porque o Sub joga assim Bota uma roupa de Viking Sei lá Uma ombreira Uma cueca Igual a do He-Man E uma porra De uma arma gigante E pss Pss Comba o cara todo ali Da magia O caralho rola Aí quando o inimigo Acertava ele Ele perdia Tomava pouco dano Eu falei Pô, por que isso cara? Como é que esse cara Toma esse dano aqui Se eu tô usando A melhor armadura do jogo? Tudo bem Baltar, baltar, baltar Dark Souls Não tem bonificação De você usar armadura É RPG Mas não é tanto Entendeu? Então tipo assim Não faz diferença Se eu tivesse De cueca Se eu tivesse Com a melhor armadura do jogo Dois hits me matava Se fosse crítico Era um Um me deixava na alma Ali E eu mostrei isso Pro pessoal do Discord Ontem Também mostrei na live Várias vezes As pessoas viram Eu falei Pô cara Não é possível Não é possível Que porra é essa cara? Essa porra tá muito difícil Cara Aí o sub soltou Não, isso aí tá no new game Mais dois Aí o porra cara Porque ele falou antes Ele falou assim Não, não tava não Não tava não Lógico Eu não tô reclamando Que o cara me deu o save Porra, óbvio É, mas eu poderia ter pego Um save mais Que tivesse normal Antes do jogo zerar Eu falei assim Pô cara Não é possível Porque tu tem Cinco almas do Radan Aqui, cara Que porra é essa? Ele, não Isso aí foi porque Eu farmei online Jogando com meus colegas Pô Beleza, ok Aí depois ele falou Não, tá no new game Mais dois Aí eu, porra Beleza Vamos fazer o seguinte Aí eu tentei matar Tava no último inimigo Tentei matar em live Falei, cara Não é possível O cara dá uma pisadinha Porque tipo assim Ele tem um combo E aí na última porrada Ele dá uma porrada no chão Que levanta um negocinho No chão Aí tipo assim Você rolava Às vezes essa parada Pegava em você Esse pisãozinho Que ele dava no chão Tinha metade do meu sangue Caraca O cara pisou no chão Cara Vem um espetinho no chão Eu tô com uma armadura Pesadona O cara tira metade do sangue Aí no dia seguinte Tipo assim Igual o Pinóquio Quando eu tava jogando Pinóquio Eu tomei porrada pra caramba online Aí no dia seguinte De manhã eu fui jogar Matei o cara Rapidinho né E não tava gravando E pior que tipo assim Eu tentei não matar Mas foi tipo assim Uma porrada que eu dei Que foi drenando o sangue Porra assim O cara morreu Algo assim né Ah Baltaná acredita em você Tenha conquista Tenha conquista Aí Pô tentei matar o último inimigo Tomei porrada de manhã Falei Pô cara Não é possível Tá muito difícil essa porra Aí eu comecei a procurar um mod Pra poder tirar o negócio do New Game Mais Eu tava no PC né Não achei Achei um mod jornalista Modo Jornalistas aí Gamers Modo Dava Jones né Aí eu entrei Botei esse mod Entrei no jogo O inimigo me dava uma porrada Eu perdi um tiquinho de sangue assim Eu batia O vigor nem descia Eu falei Pô cara Aí é ridículo né Aí ficou muito fácil Aí os subs falaram assim Pô Black Manson Funk Black Manson Combador Master Lá da Elden Desde o primeiro jogo Deixou o save dele aqui Antes do último inimigo Aí eu falei Pô vou pegar esse save aqui Pra mostrar pra vocês Como é que esta porra Está um trilhão de vezes mais difícil O meu Aí eu botei o save do Black Manson Aí veio um boneco Porra pelado Com a porra de um girassol preto Na mão Com a flor preta Aí eu peguei E fui dar uma volta Lá na távola redonda Filho O Black Manson Ele não fez uma quest Ele rushou o game inteiro Filho Correu pro boys E zerou o game Aí eu pô Beleza Eu escolhi uma arma lá Entrei na luta Aí peguei E fui lutar sozinho Peguei e fui lutar sozinho Pô quase matei Deixei o cara Praticamente na alma lá Falei Porra Caraca Aí peguei E saí né Do jogo Isso Sem mod nenhum Era o save do Black Manson Só isso né Jogando normal Com a dificuldade normal Aí eu peguei E saí do jogo Fui fazer a quest Da menininha Que upava os Espíritos Porque ele não tinha feito Eu lembrava Que ela ficava Numa casinha lá em cima Eu fui lá Peguei o negócio Aí voltei Ela tava lá dentro Aí eu peguei E upei os espíritos Aí eu falei assim Vou upar o A mímica Porque eu tinha tomado Bastante porrada do cara Eu tava puto né E peguei e upei O cavaleiro negro De alguma coisa lá Só que ele não tinha Nem as paradas Pra upar o cara Até o final né Então o mímica Eu consegui upar Mais 10 E o outro mais 6 Aí eu falei assim Não porque se eu Começar a tomar porrada No online ali Eu boto o cara E aí zero né Porque a galera Já perdeu a paciência Aí quando eu fui jogar Ao vivo Com a galera Eu falei Porra eu não tenho Mais medo desse cara Do inimigo Porque agora Com a dificuldade normal Eu achei extremamente fácil Por quê? Porque eu sofri Do jogo inteiro Filho Eu sofri o jogo inteiro Morrendo com 2 hits Às vezes 1 hit Do boss O jogo inteiro Cara Com a dificuldade extrema E eu falei assim Galera Eu fui até o final E ainda fui muito longe Eu peguei as 20 umbras Que tinha no jogo Né E peguei andando Pelo cenário mesmo Só Eu só no final Quando eu tava enfrentando O último inimigo Que eu tava tomando Muita porrada Eu fui atrás das duas umbras Né Que estavam faltando E eu olhei aqui na internet Como é que era Tinha que matar um bichinho lá Que pegava Eu falei Pô Eu tô com todas as umbras Continuo morrendo Com duas porradas Cara Não é possível Botava um medalhão De negar dano Botava Duas porradas Eu me matava O jogo inteiro assim Cara Então eu sofri Demais Demais E quando Fui pra dificuldade normal O cara era Pô O cara era pinto Não tinha nem mais medo Pô Bate aqui no meu escudo Pim 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 Dá Olha um porradão O cara Saia sangue Então Pô O resto Teria sido facilitado Se tivesse lá Entre aqui Na caceta Da DLC E acredito que seria Muito mais normal Pra todo mundo Então é Eu tive esses problemas aí Senti muita dificuldade E até Fico feliz Por eu ter conseguido Ir até o final do jogo Com a dificuldade Mais difícil Eu até acredito Que eu conseguiria Matar o inimigo Nesse mais difícil Mas cara Dá muito trabalho É muito punitivo Meu boneco Não tirava dano Né A minha melhor arma Tipo assim Qualquer errinho Você tomava Dois danos ali Seguido Assim As vezes ele dava Rodava assim Matava Matava meu boneco Pô Não é possível Cara Não é possível Então Eu sofri Demais E a parada Podia ter sido Resolvida Simplesmente botando Comece aqui A DLC O final do jogo É uma merda E eu Não entendi P*** nenhuma Eu não entendi Qual o objetivo Do meu boneco Ali Por que ele foi pra lá O pessoal falou assim Não Malta Você não entendeu Porque você tá Tratando a DLC Como se fosse Depois do jogo base Mas não é É no meio da história Ou seja Esta caceta Era pra estar inserida Na história Original do jogo Tanto que você pode Acessar a DLC Ali no meio do jogo Então quer dizer É A parada ficou Meio sem pé Nem cabeça Né E se você Tá contando Que essa DLC É no meio do jogo O final Ok Né Mas se você tá contando Que é uma parada nova O final é uma merda Né Uma merda Sem contar que tem Baitolagem Pelo menos Eu entendi assim É baitolagem Na Dark Então É isso aí Infelizmente A Dark É a Dark O game é sobre Acender fogueiras E você não vai entender Porra nenhuma Se você não olhar Uma história Na internet O jogo base Eu até entendi Né Mas esse aqui Eu entendi Lufas E uma outra coisa Que eu queria falar O jogo Ele tem poucas Armaduras novas Pra mim Isso é uma das coisas Mais legais Do Dark Souls E além de serem poucas Elas são pouco Inspiradas Por exemplo Eu joguei O Lords of the Fallen E eu achei Mais legal As armaduras Do Lords Sem contar Que o Lords Tem outras coisas Que são mais bem feitas Que o Dark Souls Mas no geral Nem chega perto Nem chega perto Do Elden Ring Mas tem algumas coisas Que são mais Mais legais E essa parte Das armaduras Poucas armaduras Pouco inspiradas Eu achei Poucas armas Uma coisa Que eu acho Que falta No Dark Souls Pelo menos Pra mim Eu sempre Eu sempre gostei De jogar com Mangual Ou com massa E tem poucas No jogo Que são Boas Entendeu Poucas Que são diferenciadas Ali E continuou Assim Machados Eu também acho Que tem poucos Machados Um pouco menores Machadinha Como aquela Machadinha de gelo Que eu gosto Eu achei que são poucos Tudo bem Se você junta o jogo Inteiro É coisa pra Mas assim De conteúdo novo No jogo Eu achei Pouco E Também achei Que Poderia ter tido Mais inimigos Eu acho Que são Não sei se são Quatro ou cinco Ali que são Principais As batalhas São bonitas E tal Mas Poderia ter tido Mais E Eu também Gosto muito Das batalhas Mano a mano Geralmente Quando você vai fazer Essa batalha Mano a mano É um boneco Transparente Que eles botam É o fantasma A porra do boneco Invocando o fantasma Parece que você está Entrando online Isso aí é uma f*** Os caras tinham que mudar Essa f*** E tinham que valorizar Mais esse combate Um a um Porque é mais legal Do que você ficar Entrando no bug Pra matar o inimigo Fica rolando 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 Aí rola Aí tu fica atrás Do inimigo O inimigo gira No próprio eixo Isso aí já está Meio datado Embora seja legal Mas eu gostaria De ver O Afron Software Focando Pra poder melhorar Cada vez mais A gameplay Do Dark Souls Do Elden Ring Do Demon's Souls Sei lá Do que for Do que eles fizerem Porque Se não sair deles Não vai sair de ninguém As outras empresas Apenas copiam E a gente tem que torcer Pra genialidade distorcida Do Miyazaki Começar a dar uma Ênfase Nisso também Na gameplay Além de Mais conteúdo Porque o que a gente Vem tendo cada vez mais É basicamente O mesmo jogo Com mais conteúdo E aí cara E aí cara Ontem Também quando a gente Estava lá Prestes a zerar O pessoal Estava rindo Baltar Porra Você está dando Bom Baltar Você é muito burro Eu falei assim Cara Olha só Eu já Eu estou igual Wicked Fenix Eu estou lutando Contra um cara Que já está morto Só que ele não sabe Tipo assim Eu já derrotei o cara Na minha mente Só falta ali Eu finalizar o corpo dele Porque eu já Já sabia Que ele estava Que eu ia matar Quando eu estava Jogando na dificuldade Mais difícil Eu não sabia Eu estava com medo Do cara Eu entrava na parada Tomava uma porrada Cara Ia Cara Três quartos do meu sangue Com uma porrada Do inimigo E Aí Eu falei Pô Estou aqui cara Brincando Porque Quando acabar Elden Filho Nem mais O Ghost of Tsushima Eu quero voltar a jogar Né Porque o Elden Ring Esses jogos da From Software Eles te prendem De uma forma Tão doida Eu gostei muito Do Ghost of Tsushima Mas eles te prendem De uma forma É tão maneiro Assim Você está jogando A ambientação Do jogo é maneiro Né O jogo é sombrio Até você não entender Nenhuma da história Faz com que o jogo Seja mais instigante Você não sabe Quem são os personagens Os personagens São enigmáticos Pô Por que esse cara Está aqui Que merda Que esse filho Está falando Os outros jogos São mais na cara Assim por exemplo Tudo bem Que faz parte Da temática Do jogo Ser mais na cara Assim O Ghost Mas me atrai mais É uma parada Mais sombria Tipo o Dark E eu falei Pô Se eu zerar Isso aqui Cara Eu vou ficar em depressão Alguns dias Até eu começar Outro jogo Tudo bem Que depois que eu começo Outro jogo Eu me empolgo Tem por exemplo O Original Sin Que eu queria jogar Aqui O 2 Que eu não joguei Tem o próprio Pilares Que eu não zerei O primeiro E por não zerar O primeiro Eu não joguei O segundo O que vai sair O novo Dragon Age Também que eu não zerei Inquisition Por birra Na época Que o jogo saiu Só que eu sei Que esses jogos São Life takers Essas porras Vão tirar Minha vida Porque se tem Uma coisa Que me vicia Mesmo São esses RPGs Isométricos Isso aí Pô Me pega de uma forma Que eu acho Que hoje em dia Só o Dark E o Nos últimos tempos Assim O Baldur's Gate Realmente me pegou Assim De eu Querer jogar de manhã Falar assim Pô Não preciso jogar de manhã Aqui Porque eu não tô Aguentando E é complicado demais Quando você vai ficando Mais velho E você tá casado E você tem Outras obrigações E você tem Dois canais Pra levar E você tem Uma porra De um negócio De vendas Que não vende mais Porque o governo Tem um negócio De vendas Então eu fico Fazendo as coisas Aqui Jogando Com muita culpa E eu não deveria Sentir essa culpa Até porque Eu não preciso Mas eu me cobro Muito Assim como na época Que eu trabalhava Fora E queria jogar Um pouquinho E eu ficava assim Pô Mas eu devia estar estudando Tinha que estar fazendo Outra coisa Pô Tá todo mundo estudando Lá fora Os caras vão tomar Minha frente Vão tomar meu emprego Vão tomar uma vaga Não sei o que Eu ficava nessa Nessa neura E agora eu fico Nessa neura também Achando várias coisas Pô Eu deveria estar Dando atenção Com o meu negócio Eu deveria estar Cuidando da minha esposa Eu deveria estar Na casa dos meus pais Eu fico Eu me culpo assim Das coisas De uma forma Eu não sei Eu não deveria ser assim Né Mas Tudo isso Por quê? Porque é um jogo Muito bom E que ele toma Minha vida social Porque eu fico pensando Eu fico querendo jogar Porque embora As pessoas achem Que faltaram Um negócio de game Baltaram um negócio de game Baltaram um jogador de FIFA Foi expulso da comunidade Do FIFA Caralho Eu jogo Eu sou igual Eu sou igual O Vini Malvadeza Cara Desde que eu ganhei O videogame Com 6 anos de idade Lá no Nintendinho Eu joguei videogame Todos os dias da minha vida Não todos Mas quase isso Né Então Eu gosto muito Cara E é uma coisa Que me prende demais E Pô Às vezes eu tô aqui Minha esposa tá lá na sala Eu Pô Queria estar vendo um filme Fazendo alguma coisa Na verdade eu queria estar aqui Junando Mas eu Eu falei assim Pô Deveria estar lá Cara Isso é complicado Então eu acho que eu vou dar um tempinho A gente vai fazer umas lives mais Na zoeira aí de react Eu também acho que as lives de react Já não tem mais tanta coisa pra gente ficar vendo Né É Ficar imbecilizando vocês É uma coisa que eu nunca gostei de fazer Aqui no canal E eu não sei como é que vai ser Essas lives aí Não sei como é que vão ser Mas eu espero Conto com a presença de todos É Esse mês aí Pô Os donations aí Do Enerda Laori Sergião Sacani Porra O Bolsomito Lulinha Falando das tais Pô Ajudaram pra caramba O canal Eu agradeço muito Cara Muito a galera aqui É Por mim é claro Mas também por Eu conseguir pegar a parte Desse negócio E manter a outra parte lá Funcionando Então eu agradeço muito A todo mundo que virou prime no canal Que virou membro Que fez um donation É O que eu posso retribuir pra vocês É Fazendo esse sorteio Ah Bota a mão Você vai querer ganhar dinheiro em cima do sorteio Pô Preciso ganhar dinheiro né Nem só de pão viverá o homem Mas é o que eu posso Fazer assim E eu acredito Cara Que quem ganhar esse PC Vai ficar feliz Cara Porque a parada tá Bonitinha Zero bala E É uma pena que é só um Né A gente pode tentar Manter algumas coisas Os sorteios Assim Mensalmente Ou semanalmente Coisas menores Né Tipo um Controle Um fone Porque aí são coisas mais fáceis De eu comprar e tal Não demandam tanto tempo Assim como montar um PC Mostrar o PC Blá 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 Fazer teste Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários Porque aí Nem que seja dinheiro né Eu sei que escroto Sortear GPS Parece o jogo do bicho Né Mas nem que seja dinheiro aí Fazer um sorteio É Pra galera Pô Se o cara ganha O cara dá ali 5 reais e ganha Porra Eu acho Ok Acho maneiro Já que as pessoas já dão mesmo 5 reais Sem ganhar porra nenhuma Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários Mais uma vez Agradeço Cara A todos De coração Por terem acompanhado A combagem Agradeço O Henry Que mandou O save Que me fudeu Agradeço A cada donation E é isso aí Vamos lá Que venha o próximo game Deixa aí a sua Sugestão abaixo Se inscreve lá no RB Computer Acesse aí nossos links Lá no Instagram Pra você ficar por dentro da minha cabeleira E nós tamo junto Um grande abraço Até a próxima Ui Tchau 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 Tchau